Olá meninas, vamos então para mais uma técnica de quadril. Temos que pensar, para fazer essa técnica, na dissociação da nossa caixa torácica com a nossa cintura pélvica. Em outras palavras, vamos desassociar a parte superior do corpo com a nossa parte inferior cintura. Ok? Então, para começar, gira os ombros para trás, mantém a postura, contrai o abdômen, deixa os joelhos relaxados e vamos deslocar o nosso quadril para o lado. Percebam que eu desloco o meu quadril para o lado, levando o peso do meu corpo para o lado. Então, o peso está aqui na minha perna direita. Se vocês estiverem fazendo espelhado comigo, o peso vai estar na perna esquerda de vocês. Para o outro lado. E aí, nessa dissociação que a gente faz, nós temos que pensar em não fazer com que o nosso tronco fique balançando para os lados. Não somos uma palmeira. Pensem em deixar o tronco e levar apenas o quadril. Vamos pensar agora em realizar o movimento nas direções que a gente viu anterior. Eu posso fazer o foco do meu movimento no deslocamento para a frente. Então, eu vou torcer o meu quadril. Pensa em que lado você quer começar. No meu caso, eu estou fazendo para a direita. Se você tiver espelhado, você vai estar fazendo para a esquerda. Foco do quadril para a direita, frente. Desloquei para a direita. Percebam que meu tronco, ele permanece para a frente. Eu não vou girar o tronco, apenas o quadril. Volto para a esquerda, quadril esquerda. O quadril agora vai para o ladinho. Volto para o centro. Para projetar para trás, eu vou dar uma viradinha aqui do meu quadril para trás e fazer esse deslocamento. Então, novamente, frente, centro, lado, centro, trás, centro. Para fazer atrás, o pé tem que dar uma viradinha também, para que você não faça uma torção no seu joelho. Então, você vai virar o pezinho para fora, para acompanhar o movimento do seu quadril e não haver essa torção no joelho, para não prejudicar e fazer um machucado, uma lesão. De novo, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para o outro lado, mesma coisa. Dá uma balançadinha para soltar. Foco na frente. Frente, volta ao centro, lado e trás. E lado e frente. Vamos focar agora em fazer o movimento ultrapassando a nossa linha do corpo. Por exemplo, pensando aqui na nossa linha, eu estou aqui, lembra a nossa linha vertical, que nos puxa para cima, nos alinha ao centro. Eu vou tirar e deslocar o meu quadril. Desloquei para o lado. Vou passar para a frente. Frente. Volta. Traz. Volta. Meu quadril aqui, ele não ultrapassou para o outro lado. Então, ficou frente, alinha, lado, alinha, trás, alinha. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Frente, alinha, lado, alinha, trás, alinha. Alinhou aqui no centro. Agora, a gente vai passar para os dois lados. Então, eu vou fazer frente. Voltei lá atrás, com o meu quadril esquerdo, no caso. Então, ao mesmo tempo que eu vou para frente, quando eu volto, eu vou levar o meu quadril, ó, com o foco lá para trás. Aí, volto, para ir para o lado. Lado, lado. Vou agora direcionar o meu quadril direito aqui, ó, lá para trás. Atrás. E aqui, ele vai fazer frente. Frente. Então, mais uma vez. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volta para o meio. Sete, oito. Do outro lado. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com a linha, vamos fazer agora, sem precisar da ajuda do cabo de vassoura. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Por que a gente precisa pensar nesses pontos? Por quê? Para fazer, a gente vai fazer agora nossas bolinhas. Então, vamos fazer uma bolinha na horizontal, deslocando o nosso quadril. Vamos pensar primeiro de um lado, depois do outro. Para fazer a bolinha, eu preciso unir esses três pontos. Eu não fiz aqui, ó. Um, dois, três. Então, imagina que eu desenhei três pontos aqui, e eu vou unir esses três pontos para virar uma bolinha. Faz uma bolinha aqui e volta ao centro. De novo. E unir os três pontos. Voltei ao centro. Então, ó. Torci meu quadril para frente. Fui lá, diagonal frente. Trouxe para o lado. Passei para trás. Voltei ao centro. Desenhei a minha bolinha. E... Do outro lado. Frente, lado, trás. Voltou ao centro. Agora, que a gente pensou nessas duas bolinhas, o que a gente vai fazer? Unir um lado com o outro. Então, eu vou fazer... Lembra que a gente fez essa balançadinha? Essa balançadinha é o que vai unir as nossas duas bolinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma bolinha de um lado. Vou transferir meu peso para a outra perna. Para realizar a bolinha aqui, ó. Começando na frente para o outro lado. Transfere o peso. Transfere. Transfere. Então, pensa sempre nessa transferência de peso aqui de um lado. Agora, eu vou transferir para o outro lado. Para poder completar a nossa bolinha. Lembrando sempre que ela passa aqui, ó. Pelo centro, vai para o lado. Centraliza, vai para o lado. Centraliza, vai para o lado. E aí, se você tiver muito problema em ficar mexendo o tronco de um lado para o outro, você pode, de repente, treinar aqui, ó. Numa parede. Segura aqui a parte de cima da parede. E aí, você vai fazer só a parte de baixo. Tentando manter o peito sempre voltado para a frente. É óbvio que o nosso tronco vai mexer por consequência, tá? Mas é diferente você mexer ele por consequência do movimento. E você querer fazer essa torção aqui com o tronco tensoso, tá? A não ser que seja um movimento que você vai fazer intencional para realizar uma outra coisa. Você, para pensar só nessa técnica de quadril, que, unindo as duas bolinhas, a gente chama este movimento de oito para trás ou oito para fora. Que é um oito que a gente começa com o quadril na frente e leva essa bolinha arredondada lá para trás, tá? Então, essa foi a técnica de hoje. Aprender bolinha de um lado do quadril e unir as duas para virar o nosso oito para trás. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí o seu comentário, tá? Compartilha esse vídeo e dá o seu like. E a gente se vê numa próxima. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para mais dicas de exercícios, Confecções de jogos e brincadeiras ou equipamentos para ginástica com materiais alternativos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Até a próxima. Um beijo. Tchau!